Quem se encontra em um processo obsessivo pode desenvolver a mediunidade? Com vocês. Vou começar, Sábia. Então tá. Olha, é muito complicado a gente dizer sim nem não, porque existem diversos graus no processo obsessivo. Às vezes a pessoa diz assim, olha, o fulano está perturbado. Mas é uma perturbação que é capaz de você conduzir uma reunião mediúnica. É muito comum pessoas que são médiuns, nos momentos que antecedem a reunião, na véspera da reunião, no dia da reunião, estar com dor de cabeça, mal-estar, irritação, tá? Porque faz parte das entidades que vão se ligando aos médiuns durante a semana. Só que existe uma pergunta que se impõe antes dessa. a pergunta é, esse médium já estudou o Espiritismo? E essa é a primeira pergunta, porque assim, não, eu tenho obsessão, posso fazer? Mas a pergunta é, já fez este? Já estudou? Já ingressou no grupo de estudo da mediunidade? Se você já fez esses passos de estudar, participar de um grupo de estudo, concluiu o grupo de estudo, entrou no grupo da mediunidade, aí vale a pergunta, qual é o nível desse processo obsessivo que você está referindo? É um processo grave ou é um processo mais sutil? Estar perturbado no dia da reunião é plenamente até esperado dentro do mecanismo da mediunidade, é até esperado. Agora, se a pessoa está num processo grave, de perturbação, que ela não consegue ter equilíbrio na vida, a vida dela está de ponta cabeça, ela já não consegue trabalhar, ela entrou num processo depressivo, ela vive crise de ansiedade, ela está num mecanismo pavoroso, ela não consegue sair do quarto, ela está nitidamente vivendo um caos em termos mediúnicos, não é conveniente que ela vá para a reunião. Aí não é conveniente. Então, eu diria, eu vou dividir isso em três coisas. Ponto número um, já estudou ou não estudou? Se não estudou, não vai para o grupo mediúnico, não tem como ir. Não estudou, não conhece, está perturbado ou não está, não interessa, não estudou, não fez, nem o estudo sistematizado, nem estudou mediunidade, não dá. Segundo, eu já estudei, tenho todo o conhecimento, mas estou num processo de perturbação horrível. Eu não durmo, me estrangulo, eu não tenho noite, eu estou tomando remédio controlado, estou no psiquiatra, eu não tenho paz, meu casamento está no inferno, não sei mais o que faço com meus filhos, estou com ideação suicida, eu já quero sair do meu emprego, não estou conseguindo produzir. Então, eu tenho estudo, mas eu não estou com equilíbrio, não é bom. Faz o que, então? Grupo de atendimento espiritual. Aí vai para o trabalho de atendimento espiritual, para ser acolhido no trabalho, e ver o que a gente pode fazer para tratar essas entidades sem a presença dessa pessoa na reunião. Terceira situação, já estudei, doutrina, já estudei mediunidade, tenho minhas perturbações lá, tem dia que estou mais perturbado, mas eu levo a minha vida. Só que tem dias, nossa, que os escritores estão em cima de mim, mas eu levo a minha vida. Então, essa pessoa, alguém pode dizer, está obsediado, não, ela está perturbada, na verdade, está sofrendo assédios. Esses indivíduos, eles não podem ter a sua presença negada, senão não vai entrar em mim na mediúnica. Porque raros são aqueles de nós que não experienciamos nenhum tipo de ataque nos dias que a reunião mediúnica acontece. A questão fecha que a pessoa está passando por um processo de obsessão. Então, a obsessão já existe a interferência pertinais de um espírito sobre esse irmão. Já é a interferência pertinais. Se está confirmado que é um processo obsessivo, essa pessoa precisa primeiro se tratar. Assim como se alguém chega doente, confirmadamente com uma doença, que precisa de muito tratamento, por mais que ela precise, não, mas é que eu tenho que estudar, que eu tenho que ir lá fazer uma prova. Não, primeiro, agora você vai se internar e vai se tratar. Se é obsessão e não é influência espiritual, tá bem? Então, ela vai ter que entrar no tratamento espiritual da casa espírita, fazer um processo de autoavaliação, transformação moral, oração contínua, evangelho no lar, oração todo dia, palestra, estudo no sentido reflexivo de rever os próprios valores. E a mediúnica de desobsessão vai tratar dessa entidade, desse irmão, que também é sofredor e se vinculou. nesse irmão encarnado. Agora, é muito comum nós encontrarmos ainda pessoas que, por exemplo, vem alguém que está num processo obsessivo, é médium, porque a pessoa obsediada diz, eu ouço, eu vejo, ele não me larga, sabe? Conta, e tu diz, ah, tu és médium, tu tá obsediado, tu é médium, tu tem que desenvolver, tem que educar. Então, essa frase, ela vem junto, mas não quer dizer que vai acontecer naquela hora. O certo, você diria, vamos primeiro tratar o problema, tratar você, e tratar o outro irmão desencarnado, porque os dois sofrem, os dois merecem tratamento carinho. e quando for possível, nós convidamos você. Se é espírita, você já conhece tudo isso que o Alaha falou, tudo bem. Se não, convidamos você para estudar, para entender o que está acontecendo com você, e assim que você tiver condições, passar para a educação dessa mediunidade. Até no próprio estudo, ele vai começando a compreender, como educar essa mediunidade. Não apenas na mesa mediúnica, que pode vir com o tempo sim. e assim que você tiver condições,